Então, gente, eu vou começar, antes da gente falar sobre o fortalecimento dos mandatos e da sua carreira política nas redes sociais, ontem eu estava com a minha jaqueta do arco-íris, e aí chegamos aqui em Criciúma e saímos na rua eu e minha esposa, aí minha esposa falou assim, nossa, o pessoal está olhando muito para você, parece que você é um ET aqui, né? Aí eu cheguei, vi que muita gente estava olhando, e aí conversando com os amigos o pessoal falou assim, o pessoal de Criciúma, dessa região, é meio conservador. Aí eu falei assim, eu também sou meio conservador. Aí perguntaram para mim, Lucas, você é bolsonarista? E eu falei assim, não. Então você é lulista? Falei, não. Eu sou correntista. Correntista? Correntista do Banco Santander. Então tudo que vocês vão ver aqui hoje não tem relação nenhuma com ideologia. É meu trabalho. Eu amo meu trabalho, mas eu ganho por ele e hoje eu tenho orgulho de ter como cliente o vereador mais conservador da cidade de São Paulo, que é o Rinaldi de Gílio, e tenho orgulho de ter trabalhado quatro anos na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, do PT. Para mim, eu tenho orgulho do meu trabalho. Só para a gente começar, tem muita gente, depois de 2018, todo mundo fala assim, rede social dominou. Acabou TV, acabou rádio, acabou rua. A rede social dominou a política, dominou as campanhas. As redes sociais dominaram os mandatos. E chegou 2020 e muita gente quebrou a cara. Teve gente que só trabalhou nas redes sociais e quebrou a cara completamente. E agora vem o discurso oposto. Tem muita gente que diz que rede social não serve para nada agora. Não, para com isso. Para que você está perdendo tempo com isso? Eu investi tudo nas redes sociais e não consegui voto. Então, primeiro, eu queria mostrar para vocês a importância das redes sociais. Para vocês entenderem o quanto elas são importantes. Então, o primeiro dado é esse. Sete em cada dez conteúdos consumidos no Brasil estão nas redes sociais. Então, assim, a cada dez vídeos, fotos, matérias, textos, artigos consumidos no Brasil, sete deles estão nas redes sociais. E, antigamente, eu vou zoar os amigos, posso. No tempo do meu amigo Fred Perillo, um dos maiores nomes do marketing político do Brasil, se não o maior, o pessoal queria consumir um conteúdo e usava o rádio, né? Então, ficava ali no dial do rádio procurando o melhor programa, até encontrar e parar no melhor programa de rádio. O tempo passou e as pessoas passaram, no tempo do Laércio, a zapiar na TV. Então, no controle remoto ali, até encontrar o programa e parar. Achava o melhor e parava. Hoje, o feed é a primeira opção de busca por consumo de conteúdo para 75% dos brasileiros. Mesmo como segunda tela. Então, o cara está lá assistindo o Jornal Nacional, está chato, as notícias de sempre, a pauleira de sempre, o cara abre o celular e começa a escrolar a tela, rolar a tela para encontrar um conteúdo para consumir. Essa é a primeira opção de 75% dos brasileiros. Então, se você não usar as redes sociais, você vai estar perdendo tudo isso. Você vai estar naquele grupo ali dos três conteúdos que não estão nas redes sociais. Vai estar nessa opção aí dos 25% que não usam o feed como a primeira opção. Então, ao contrário do que estão bradando por aí, é hora e sempre foi momento de usar e bem as redes sociais. Opa! Eu estou me acertando ainda com esse bagulho aqui. Agora, eu queria conversar com vocês sobre os motivos que levam as pessoas, o João, a Maria, o Pedro, a tiazinha ali, a entrar nas redes sociais. Por que as pessoas entram nas redes sociais? São três motivos só. Não existem outros motivos que levam as pessoas a entrarem nas redes sociais. E nenhum deles é para ver político babaca falando o quanto ele é bom, bonito, lindo, competente e maravilhoso. As pessoas não entram nas redes sociais para ver isso. Ninguém quer ver isso. Primeiro motivo. Passar tempo. Entretenimento. Então, todo mundo está aqui, minha palestra está chata. E aí tem gente que está no celular achando o motivo para se entreter. ou está na frente da TV, não está legal, está procurando algum espaço para entretenimento. E quando eu falo de entretenimento, de diversão, eu não falo só de coisas engraçadas. Um filme de terror, ele entretém. E ele não é engraçado. Um filme de drama, onde morre a criancinha, morre o cachorro, Marley e eu, tal, ele não é engraçado, mas ele entretém. Então, esse é o primeiro motivo que leva as pessoas a entrar nas redes sociais. Passar o tempo, entretenimento. O outro é conversa, é relacionamento. A gente tem quantas pessoas online aí, mais ou menos, Larce? Quatrocentas pessoas. Quatrocentas pessoas. Essas pessoas querem conversar comigo, querem conversar com o Larce, querem conversar principalmente com o meu grande amigo Piara. Mas elas não estão aqui. E elas querem ser ouvidas, querem dar opinião, querem fazer perguntas. Então, esse é o segundo motivo que leva as pessoas a entrarem nas redes sociais. Conversar com quem não necessariamente está aqui perto. Com quem não necessariamente está olhando no olho dela. E isso é muito interessante porque tem políticos, vocês, tem muitos de vocês aqui que não gostam de comentários no post. Só gostam de elogio no post. Esquece, meu amigo. Rede social é para comentário mesmo. É para troca. É para relacionamento. Quanto mais o cara conversar com você, mesmo que seja para você derrubar um argumento dele, mostrar que você tem razão, ou até reconhecer que você não tem, esse é o objetivo. Então, conversar é o segundo motivo que leva as pessoas a entrarem nas redes sociais. E o terceiro, aprender algo novo. Então, por exemplo, a minha sogra, ela não é muito digital. Mas ela está sempre nas redes sociais. Sabe por quê? Porque ela quer aprender a fazer uma receita. Então, ela quer aprender a cozinhar um negócio diferente e tal. Ela está lá nas redes sociais. Então, as pessoas, elas querem aprender algo novo. E as redes sociais são oportunidades de você, político, ensinar algo novo para elas. Ensinar como é que elas acessam um benefício. Ensinar como é que elas participam de um programa social. Ensinar como é que elas encurtam caminhos para fazer uma reclamação, igual o nosso vereador disse mais cedo. Você precisa entender e ser útil nas redes sociais. Porque as pessoas querem isso. As pessoas querem aprender. Querem uma informação nova que elas desconhecem, uma visão que elas não sabiam. Elas não querem ver você com o Zé da padaria, abraçadinho aqui assim. Reunião importantíssima sobre um assunto muito importante para a nossa comunidade. Dane-se. Importante não é nem para você e nem para o Zé da padaria, quanto menos para o João, para a Maria, que estão ali, que estão ali, scrollando a tela do celular. E aí, o que que, baseado nesses três motivos, o que que os políticos deveriam fazer nas redes sociais? Eu já falei aqui. Os políticos deveriam entreter seu eleitor, deveriam se relacionar com o munícipe, conversar com ele, trocar com ele e, principalmente, levar algo útil para a vida dele. E aí eu pergunto, aquele post tradicional, de novo, foto de barreira, eu, o Zé da padaria, é útil? O eleitor do outro lado aprende algo novo com isso? Ele se relaciona, ele tem vontade de conversar, fala, nossa, como o Zé da padaria está bem vestido, né? Nossa, que interessante. Não tem vontade. Ele entretém o eleitor? O cara se diverte com isso? O cara se emociona com isso? O cara se conecta com isso? Não. Então, pense nisso. Se vocês fizerem só essas três coisas nas redes sociais, vocês vão estar usando bem. Não precisa inventar muito. Sabe por quê? Porque tudo nas redes sociais... Eu gostei ontem que a nossa Ana Campagnolo, ela falou que ela não impulsiona. Eu vou dar uma debatida maior com ela em relação a isso, técnica, mas ela valoriza a questão do conteúdo. Porque o conteúdo, como disse Fred Perillo, é rei. Ele é o mais importante. Sem o bom conteúdo, não dá para fazer tudo isso. E o que é um conteúdo? Parece besteira, mas todo elemento textual, gráfico, de vídeo ou interativo é um conteúdo. Por exemplo, se você tirar minha foto aqui assim, e postar, é um conteúdo. Se eu postar uma foto de vocês, ele sentado aqui, é um conteúdo. Mas significa que é bom? Não. Porque para ser bom, juntando vários conceitos, eu estabeleci quatro deles para ajudar vocês. Tem o método AIDA, tal, eu juntei, tal, fiz um calhamaço aqui, uma mistureba, e trouxe quatro conceitos para determinar se um conteúdo é bom. Bom, ele precisa ser atraente, chamar atenção. Ele precisa ser interessante, gerar interesse. Ele precisa causar desejo, ou seja, identificação. E ontem o Fred debulhou isso aqui para vocês. E ele precisa ser interativo, ele precisa gerar uma ação. Mas o conteúdo precisa ser bom para quem? Bom para as pessoas. E não para os políticos. Tem assessor aqui? O político de você está aqui dentro, assim? Então, por isso eu perguntei antes, porque eu não quero que ninguém perca o emprego, né? Porque o emprego é o mais importante. Mas eu tenho certeza que você, assessor, o seu assessorado chega e fala assim, Ah, faz um registrinho ali, meu, com o Tião, e posta lá na rede. E você pensa assim, vai ser uma merda isso aí. Vai ser uma porcaria. E aí, quem é mais corajoso, está há mais tempo com o político, fala assim, cara, vai ser uma porcaria. E aí o cara fala assim, não, 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 mas o Tião fica feliz que posta. Eu gosto que posta. Dane-se o que você gosta, cara. Dane-se. Dane-se. O que você gosta não me serve para nada. Importa o que o seu público gosta. O que o seu nicho gosta. Dane-se o que o seu puxa-saco particular gosta. O que importa é que as pessoas com quem você quer se conectar e com quem você quer se relacionar gostam. Eu ainda vou me acertar com isso aqui. Por quê? Porque não é tecnologia. Então, muita gente chega e fala assim, ah, o Lucas é um nerd. Besteira. Não sei mexer em computador. Estava ali apanhando para ajudar o amigo do som colocar alguma coisa ali. não é tecnologia. Não é só saber dos algoritmos. Não é quantidade. Encontro políticos do Brasil inteiro que me falam assim, Lucas, estou fazendo 10 posts por dia. Eu falo grande merda. O Bolsonaro faz 17 por semana, ele é o presidente da república. Como é que você, vereador da cidade de 15 mil habitantes, consegue fazer 10? Como é que você tem agendas tão mais relevantes que o presidente da república, que você consegue gerar mais conteúdos que o presidente da república? Então, não é quantidade. E não é estética. Porque a primeira coisa que o político faz quando quer investir de verdade em rede social é contratar aquela equipe de filmagem. O drone sobe. O drone sobe. O sol aparece. A música vem. E aquilo é uma grande porcaria. Porque não é estética. É a mensagem. E é a mensagem para as pessoas. Se você não falar com as pessoas, dane-se a estética. Ela não serve para porcaria nenhuma. Então, vamos começar a aprender como fazer um conteúdo que seja atraente, interessante, gere identificação e seja interativo. Vamos lá. O que é um conteúdo atraente? É aquele conteúdo que faz o cara parar de rolar a tela. Lembra que eu falei que as pessoas ficam escrolando? Tem alguém? A moça lá do fundo está escrolando na tela do celular. Desculpa. Vereadora? Bia. Está escrolando. Não, se ela é vereadora, ela está ocupada ali, demandas e tal. Mas ela está escrolando ali na tela do celular. Ela acha alguma coisa interessante e ela para de escrolar. Isso é ser atraente. É fazer o cara parar de rolar a tela. E o que faz o cara parar de rolar a tela? Um bom elemento visual. Mas um bom elemento visual, só uma foto bonita de paisagem? Não. O inusitado, o diferente, aquilo que gera emoção. Então, às vezes, o político tem medo de parecer ridículo na rede. Tem medo? Não, isso vai chocar as pessoas. É esse o objetivo. É justamente esse o objetivo. Então, aquela foto de final de reunião no gabinete, ela não chama a atenção de ninguém. Ela não gera emoção em ninguém. Ela não é inusitada, ela não é diferente, é só político fazendo politicagem. Ninguém quer ver isso. E aí, eu quero a participação de vocês nessa. Está fácil. Está fácil. Está fácil. Imagem 1 e imagem 2. Você está lá escrolando a tela, vereadora Bia lá escrolando a tela. Qual dessas duas imagens faz você parar de rolar a tela? A 1, obviamente, porque a 2 é a tradicional foto de barreira. Eu falo tanto isso que eu acho que as pessoas já encararam. Vocês sabem por que foto de barreira, que é o futebol ali. Aí fica todo mundo ali. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Agora, isso é uma imagem inusitada, com emoção. Porque, se você estiver escrolando a tela e ver isso aqui, você vai falar assim, nossa, onde ele está? Por que as pessoas estão ali em volta dele? Ele está dando alguma coisa? O que ele foi levar para essas pessoas? Por que tanta gente? Por que ele está com esse chapéu? Por que ele está num cavalo? Parece ridículo falando assim, mas não. É uma imagem que chama e muito a atenção. Então, valoriza o elemento visual para você chamar a atenção. Mas muita gente fala assim, Lucas, mas e se for vídeo? Porque a foto foi fácil. Mas e se for vídeo? E aí existe a questão das miniaturas, thumbnails, primeiros frames de vídeo, que também são essenciais nesse processo de chamar a atenção. E aí eu pergunto, qual dessas duas thumbnails ou fotos de capa de vídeo chamam mais a atenção? A um ou a dois? A dois. Olha a frase que está ali, o título, a headline. Eu odeio o nome em inglês, mas a headline, quem se alia a bandido, bandido é. Você vê e fala assim, de quem esse cara está falando? Quem é o bandido? Que outro bandido, o bandido se aliou? Vou prestar atenção nesse vídeo, o que esse cara tem para falar. Agora, aqui é político fazendo politicagem. Que é justamente aquilo que as pessoas não querem ver nas redes sociais, porque é chato para caramba. E aí, eu fiz o cara parar de rolar a tela, a pessoa estava ali scrollando a tela, ela parou, porque eu tinha um bom elemento visual para fazê-la parar de rolar a tela. O que eu faço agora? Você precisa gerar interesse. E o que é gerar o interesse? É você deixar a pessoa curiosa. É você dar tempo de tela. Quem é de tecnologia que sabe que toda mudança de algoritmo das redes sociais atualmente são feitas para incentivar o tal do tempo de tela. Então, agora o Instagram vai mudar, vai privilegiar vídeos, etc. Por que ele está fazendo isso? Para dar mais tempo de tela. Porque o vídeo dá mais tempo de tela. E por que o Instagram, o Mark Zuckerberg, quer mais tempo de tela? Porque ele vende mais anúncios. E ele ganha mais dinheiro. Então, você... Eu achei legal o JP, ele falou, eu não sou escravo do algoritmo. Ele está certo. Mas vocês precisam ser, porque vocês não são só escravos do algoritmo, mas vocês são escravos do eleitor. E o eleitor vai ser alcançado e impactado pelo algoritmo. Então, assim, criem conteúdos que dêem tempo de tela. Que façam as pessoas perderem tempo com você. E o que faz elas perderem tempo é a curiosidade, a surpresa. E o que faz a pessoa ter interesse? Começar a perder tempo com você. Você pescar o interesse dela. Uma boa primeira linha de legenda. Ou os dez primeiros segundos de um vídeo. Tem gente que vai gravar vídeo, né? Vocês vereadores, hoje, se forem gravar um vídeo, vão lembrar de mim. Que aí começa assim, Bom dia, amigos de Criciúma. Eu estou aqui hoje, num lugar tão importante, com uma pessoa tão incrível, para tratar de algo muito importante. Já foi, velho. 90% das pessoas assistem somente os dez primeiros segundos de um vídeo. Não assistem mais. Então, valorizem os dez primeiros segundos de um vídeo. A mesma coisa com a legenda. Tem gente que começa a legenda com bom dia, com uma frase enigmática, que ninguém sabe o que é. Uma filosofia barata. Cara, a primeira linha de legenda é essencial, porque somente os setenta primeiros caracteres, principalmente no Instagram, no Facebook um pouco mais, são mostrados. O resto, a pessoa precisa clicar em ler mais. E o seu objetivo é fazer o cara clicar no ler mais. Então, você precisa valorizar esse espaço. Opa. Lucas, deixa eu fazer uma contribuição. rapidamente. Isso é tão importante que ele falou dos vídeos. Eu falava para os meus clientes não fazerem o vídeo de mais de um minuto. E, dois, teve um que queria dizer que a ponte caiu. A ponte tinha caído, o prefeito tinha um prejuízo enorme. Aí ele parou na frente da ponte, a primeira coisa que ele fez, olha, eu estou aqui, bom dia, bom dia a todos, eu estou aqui, que eu gostaria de dizer uma coisa importante. Ele ficou 30 segundos numa conversa que ligava, uma ponte que ligava nada a lugar nenhum, a conversa dele. Ele tinha que chegar lá, foi o que eu fiz, foi exatamente o que o professor falou aqui. Ele disse, olha, eu tenho, nos 10 primeiros segundos, olha, eu tenho algo bombástico para revelar. A ponte que está aqui já apontou, caiu. E esse governo é assim, assim, ou seja, é uma maneira muito mais interessante de fazer do que gastar 20 segundos com nada. explicando, com nada, eu estou aqui e tal. E agora eu vou mostrar dois vídeos e vocês vão escolher qual, eu vou mostrar os 10 primeiros segundos e vocês vão escolher qual dos dois vocês gostariam de continuar assistindo. Um é do Eliseu Kessler, que é um vereador lá do Rio de Janeiro, ou ex-vereador, eu não, acho que ele não foi reeleito, o pessoal do Rio sabe? Não? E o outro é o Fernando Holliday, de São Paulo, ex-MBL, atual, novo. Então, vamos primeiro do Eliseu aqui, que é esse cara aqui de baixo. aí acho que seria legal dar até uma retornada nele. Se eu colocar assim, Volta, 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 volta aí. É só você passar o mouse em cima dele, vai ter um... ... do prédio da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, tive uma audiência com o secretário de obras da capital, Sebastião Bruno, e vim mais uma vez, como sempre, eu tenho alertado sobre isso, eu tenho tratado desse assunto com muita seriedade, em função da minha lei, de maio de 2015, que trata do fundo especial de capitalismo, calamidades públicas, e de catástrofes naturais. Pode parar esse. Eixe, volta para a gente tentar pegar o do Holliday. Pode tocar o do Holliday. Eu prometo que essa é a última parte difícil, tá? Hoje a internet ficou repleta de notícias e comentários sobre a agressão física brutal que Carol Heller sofreu por conta da sua sexualidade. Ela que foi uma das grandes apoiadoras de Jair Bolsonaro e conhecida justamente por ser lésbica e apoiadora de Bolsonaro ao longo das eleições, causou grande revolta ao longo da esquerda nos últimos anos, e dessa vez também foi vítima de diversos ataques de ódio nas redes sociais. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Qual dos dois vídeos você tem mais vontade de ficar assistindo? Do meu amigo Eliseu Kessler, que fala E hoje eu tô aqui com o secretário municipal de blá, 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 blá. Ou com o Fernando Holliday, que já começa Ah, uma agressão brutal, já aparece a mulher com a cara toda estourada. Aí você não... E ele deixa a surpresa. Porque ele... É, apoiadora do Bolsonaro, e você não sabe se a mulher apanhou dos petistas, se apanhou do próprio Bolsonaro, e você fala Caramba, e agora? Meu Deus do céu, eu preciso assistir isso, cara. Entendeu? Eu não tô falando pra vocês serem sensacionalistas, não. Eu tô falando pra vocês usarem bem os dez primeiros segundos dos vídeos de vocês. E aí vocês vão falar assim Ah, Lucas, no vídeo tudo bem, mas e na legenda, aquela foto legenda? Eu vou mostrar aqui, eu sempre uso nessa parte, E eu adoro, porque são dicotômicos, né? Diferente de Lula e Bolsonaro, eu acho mais dicotômico Bolsonaro e Marina Silva. Água e óleo, literalmente, né? E eu vou mostrar como cada um constrói uma legenda. Lembrando, são só os setenta primeiros caracteres. Então eu vou ler até a parte dos setenta primeiros caracteres. E aí vocês vão ver qual vocês apertariam o ler mais pra continuar lendo. Vou começar com a Marina Silva. O deputado Túlio Gadelha encaminhou pedido formal à comissão representativa do Congresso, que dirige o poder legislativo. Pronto. Acabou. 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 É isso. O resto não me interessa. É só se você apertou ler mais. Mas eu não acho que você tenha tido curiosidade de fazer isso. E é sobre o voto impresso. Ela tá falando do voto impresso. Do voto impresso. Assunto do momento. Bolsonaro sobre o voto impresso. Urna eletrônica. A fraude nasceu para todos os mal intencionados. Qual te dá mais vontade de ler? Aí as pessoas falam assim pra mim. Lucas, mas o presidente, ele faz essas coisas de propósito. É, ele faz. Que bom que ele faz. Ele sabe como a dinâmica funciona. E vocês também precisam saber. Principalmente, eu não sei se tem quem é da oposição a ele, precisa aprender muito. Porque essa lição ele já aprendeu faz tempo. Ele tá quatro, cinco, seis anos na frente de vocês. Então aprendam. A diferença do que é usar a primeira linha de legenda pra valorizar o seu post e chamar a curiosidade do que é achar que tá escrevendo pro diário oficial. Porque ontem, acho que foi até o próprio Laércio que falou assim, não, foi o Fred. Ele falou, não, vocês não estão fazendo jornalismo. Eu fico tão ofendido, né? Porque eu sou jornalista. Fred também é. Mas eu fico tão ofendido. Porque no jornalismo o básico é a questão do título mesmo. Porque o título tem que chamar a atenção. Então pense na sua primeira linha pra chamar a atenção das pessoas. Sim. Exato. E aí, você fez o cara parar de rolar a tela. Ele parou. Você fez o cara se interessar. Ele clicou no Ler Mais. E agora? O que você faz? Você gera a identificação. E aí o Fred ontem deu uma aula sobre isso aqui pra vocês. Sobre o que é fazer as pessoas se identificarem com você. É você falar sobre uma dor real da pessoa. Uma dor de verdade daquele público. Daquele nicho. Se posicionar sobre aquela dor. E, se possível, apresentar uma solução pra aquela dor. Então, por exemplo, nosso grande... Meu vereador preferido aqui em Criciúma, viu? Desculpa os outros, mas ele já virou meu preferido. Teve o problema que ele tava falando da mudança do estacionamento. Essa é uma dor real. As pessoas estão preocupadas com isso. É uma mudança. Vai mexer com a vida das pessoas. Para de escolher vereador. Porque tem 12 câmaras de vereadores que estão aqui. Todas elas vereadoras que estão vindo. Daqui a pouco tu escolhe um por cidade preferida. Eu vou apanhar. É mesmo? É mesmo. Não, mas aí você escolhe o outro. Você escolhe o outro. Eu escolhi o outro. Eu escolhi a Eusélia aqui. A mulher mais votada. Eu vou com ela aqui. Então... Eu juarei lá atrás. Ele encontra... A questão do estacionamento é uma dor real. As pessoas estão preocupadas com aquilo. E aí ele se posicionou sobre aquela questão. Disse o que ele pensa. E, principalmente, ofereceu uma solução para aquilo. Ele propôs algo em relação àquilo. E aí como é que você faz isso? Com uma boa história. Ou storytelling que ontem o Fred matou aqui. Documentos ou dados. Dentro de uma boa história para que você gere uma identificação. Mas basta contar uma história bonita? Porque, se fosse assim, bastava você postar as propagandas da Doriana. Aqui a Doriana é a manteiga mais conhecida. Em São Paulo é a Doriana, a mais conhecida. Eles fazem aquelas propagandas lindas das famílias, na mesa. Bastava postar isso. Mas precisa ter uma relação direta com o seu trabalho essa história. Não adianta só a história ser bonita. Tem que ter o gancho. Você tem que puxar para você aquela história bonita. E eu vou mostrar aqui um exemplo. João Dória Júnior. Governador lá do meu estado. Ele foi prefeito de São Paulo. Relâmpago, assim, alguns meses. Foi embora. E deixou o Bruno Covas, que morreu. E, quando ele foi prefeito, ele queria dar uma marca diferente do Haddad. E tinha a questão dos moradores de rua aqui em São Paulo. As pessoas em situação de rua. É que eu falo moradores de rua, a minha esposa fica brava. As pessoas em situação de rua. Ele tem muito esse problema em São Paulo. Cracolândia e tal. E ele queria dar uma solução para isso. E ele inaugurou um lugar que chamava Espaço Vida. dava curso para pessoas em situação de rua, capacitação, vagas de emprego, tratamento. Era um centrão, um poupa-tempo do morador de rua. Documentos e etc. O prefeito, se fosse um prefeito comum, que não entendesse muito da dinâmica das redes sociais. Nessa época, ele não era tão de plástico. Ele tinha acabado de ganhar a eleição para prefeito, Lars. Faria aquela foto tradicional, descerrando a placa, cortando a faixa e falando inaugurei hoje o Espaço Vida, que vai oferecer isso, 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 aquilo para os moradores de rua, para as pessoas em situação de rua. Mas o que faz João Dória sobre a inauguração de um Espaço Vida? Olha isso aqui. Essa foto, a pessoa em situação de rua ali, o cara no papelão, de chinelo, apesar do chinelo ser novo. A marmita ali, ele abaixadinho, olhando no olho do rapaz, conversando com ele. E ele conta uma história. Olha, Gerson tem 41 anos. Ele tem uma filha chamada Letícia, que não veio há muito tempo. A mãe dela proibiu de ver o pai por conta do alcoolismo. Ele vive nas ruas, na região dos centros, usa o banheiro e bebe água na Secretaria dos Direitos Humanos e sonha em voltar a viver com a família. Essa é uma das centenas de histórias que eu e a equipe da Secretaria de Assistência Social escutamos com o objetivo de criar programas efetivos. Ah, exemplo dos Espaços Vidas, que vão ajudar o Gerson e as mais de 16 mil pessoas que vivem nessa situação a terem uma oportunidade de uma vida mais digna. Ouvir, entender e agir é assim que pensamos, é assim que fazemos. Ele não fez a foto de Serra na placa. Ele não fez a foto cortando a faixa. Ele contou a história de um morador de rua, que resume a história de quase todos os outros, para que as pessoas olhem e falem assim, nossa, essa ação dele é muito importante para o Gerson e para todos os Gersons. Gera uma identificação. Além de todos os outros componentes que a gente falou, da imagem e tal, que chama a atenção. Mas e se for em vídeo? Aí tem a campanha do Alckmin. Esse vídeo é um storytelling engraçado, é uma identificação engraçada, mas é só para vocês entenderem como, com a história de uma pessoa, você consegue falar de todas as outras, falando de uma dor real e gerar essa identificação. O Alckmin foi candidato a presidente e ele era governador de São Paulo e ele queria falar que o governo de São Paulo era o melhor do Brasil e que, por isso, ele queria levar tudo de bom que tem em São Paulo para o Brasil. Por exemplo, a saúde. São Paulo é o estado que mais recebe pessoas de outros estados para tratamento de saúde. Então, ele queria falar sobre isso. Olha como é que ele contou a história. Ele poderia fazer daquele jeito dele, né? Inauguramos, tal, não sei quantas upas, tal, e São Paulo tem a melhor saúde do Brasil. Não, mas ele fez assim. Ele não, o Lula, que era o marqueteiro dele. Meu nome é Verônica. Eu tinha 13 anos quando os médicos disseram para mim que eu tinha leucemia LLA. Essa notícia é difícil para qualquer pessoa, mas para mim foi pior ainda porque eu moro na comunidade Furo Seco, no norte do Pará. Eu disse, sou minha filha. Eu não tenho dinheiro para me conmover a tua doença. A doença estava muito avançada, então o único assim que daria para mim conseguir mais rápido era para São Paulo. Então, a médica me mandou para São Paulo. Eu chorava. Eu pedia porque eu queria meus irmãos. Uma das coisas que eu sentia mais falta daqui era da comida, do açaí, principalmente, do rio. Quando era tarde, a gente jogava bola. Aí a minha mãe disse que não tinha jeito, só quando eu terminasse o tratamento. Tinha gente de todos os lugares do Brasil. Mato Grosso, Minas, Bahia. Eu acabei ficando em São Paulo dois anos, direto. Estou curada, graças a Deus. Eu faço o acompanhamento de três em três meses. Eu passo três meses aqui, aí depois tenho que retornar para lá, para São Paulo. Quando eu vou para São Paulo, eu pego quatro horas de barco para chegar em Santana. De Santana eu pego o avião. Eu vou para Belém, quando não para Brasília ou Belo Horizonte. Chego em São Paulo. Seria bom se todo brasileiro tivesse tratamento de saúde perto de sua casa, assim como eu tive em São Paulo. Eu não era o melhor eu tratar da minha filha perto de mim, da minha casa. Era o melhor para a minha família. Como médico, fico feliz em ver que a Verônica está vencendo o câncer. Mas como homem público, essa história me entristeceu profundamente. Uma menina de 13 anos tem que viajar 3 mil quilômetros para buscar tratamento de saúde? Quantos casos iguais a esse não existem em nosso país? O que os últimos governos fizeram com a saúde pública no Brasil é inaceitável. Falta médico, falta hospital, falta cuidado com os que mais precisam. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. A Verônica está? Está, prazer, gente. Tudo bem? Oh, meu Brasil, vou ficar de bem com você, voltar a sorrir. Estou muito feliz, viu? E vi que você estava com saudade do açaí, então trouxe um bolo de açaí para você, viu? Muito obrigada. Eu gosto da empatia do Alckmin, essa sensibilidade dele. Eu trouxe um bolo de açaí para você. Cara assim, cheio de tempero, né? Então, mas é para vocês entenderem como uma história pode gerar uma identificação. Imagina quantas pessoas em todo o Brasil sofrem com tratamento médico, que veem isso aí e falam assim, nossa, como São Paulo é maravilhoso, né? Que legal. Mentira, mas é... Pô, que legal se tivesse algo aqui. Então é muito importante você gerar essa identificação com uma dor real. Veja a dor real das pessoas, proponha uma solução. E aí a pessoa parou, a pessoa se interessou e a pessoa se identificou com o seu conteúdo. Já era? Acabou? Não. Ainda tem mais. Está acabando o meu tempo? Sério? Então vamos lá. Então você precisa ser interativo. E o que é ser interativo? É fazer as pessoas executarem uma determinada ação. A ação que você quer a partir do seu conteúdo. Que pode ser desde um comentar, um curtir, um assinar, um abaixo-assinado, um dar opinião, igual o nosso vereador de Criciúma fez com a questão do estacionamento, o que você acha e tal. Ele recebeu muitas mensagens. É muito importante você prever a interação. E isso se faz com uma boa causa, ou seja, um bom assunto, um bom tema, algo que realmente envolva o seu público, um bom motivo, e uma boa call to action, que é uma boa chamada para a ação. O que é uma chamada para a ação? É aquilo que você quer que a pessoa faça, que seja de fácil entendimento, simples dela entender, e mais simples ainda dela executar. E aí vocês não entenderam nada, mas eu vou explicar para vocês. Essa aqui é uma campanha que a gente participou, que não é uma campanha eleitoral, mas uma campanha de mandato, com o vereador Rinaldi de Gili em São Paulo. O Suplicy aprovou um projeto lá de economia solidária. E dentro desse projeto de economia solidária tinha dois artigos. Um que falava das bases da economia solidária, e falava identidade de gênero, equidade de gênero, etc. E um segundo artigo que falava levar as bases da economia solidária para a escola. O Rinaldi de Gili, que é pastor conservador, falou que o Suplicy quer levar a ideologia de gênero para a escola. E bateu nisso o tempo todo. Saiu em todos os veículos da imprensa e tal. E, mesmo assim, o projeto foi aprovado. Parecia uma derrota para ele. Mas, na verdade, foi a grande vitória. Porque, a partir dessa aprovação desse projeto do Suplicy, ele criou um abaixo-assinado. Falando que ele ia levar esse abaixo-assinado para o prefeito. E realmente levou para o prefeito. E realmente o prefeito vetou aquilo que o Rinaldi pediu que fosse vetado do projeto do Suplicy. Só que o mais interessante disso é que isso gerou 6 mil assinaturas em 5 dias do abaixo-assinado. Aí você fala, para que serve a assinatura de abaixo-assinado? Vira cadastro, meu amigo. Vira o WhatsApp para você fazer a lista de transmissão que o JP te ensinou. Uma causa, ele é pastor, conservador, o público dele é contra a ideologia de gênero. E uma boa call to action. Se quiser ajudar a mostrar a importância desse veto, assine. Fácil. Todo mundo entendeu. Então, eu quero que seja vetado. Ele vai levar para o prefeito. Eu assino no link, numa landing page, uma página de captura. Pronto. Ele tinha 3 mil cadastros na rede dele. Agora ele tem 9. Agora ele tem 9 mil cadastros ativos. Mas tem mais. Tem, por exemplo, o Davi Miranda do PSOL. Eduardo Bolsonaro disse que queria um novo AI-5. O Davi Miranda resolveu fazer um abaixo-assinado para caçar o Eduardo Bolsonaro. Deputado federal é caçado por abaixo-assinado? Não. Mas é uma causa. É. O pessoal do PSOL fala, eu quero caçar o Eduardo Bolsonaro. Como é que eu faço? Clique para assinar. Então, eu clico e assino. Ele conseguiu 100 mil cadastros. 100 mil. Cadastros. Com uma pauta, com um abaixo-assinado que não vale de nada. Que não serve para nada. Mas tem uma causa que mexe com o público. E tem uma boa call to action. E aqui uma interação mais simples. Também do Rinaldo de Gilles. Ele sempre promove essas enquetes de feed. Eu nunca acreditei em interação ativa de feed. A gente passou a acreditar por causa disso. Ele fala, em quem você votaria hoje? As pessoas comentam. 950 comentários em 24 horas. Ele não tem um perfil grande. Ele é o vereador menos votado de São Paulo eleito. Então, às vezes, você não usa o seu perfil para promover a interação. Você não quer que as pessoas interajam. E é muito importante que elas interajam. Por quê? Por que é importante? Aí eu já vou pular aqui para a questão do algoritmo do Facebook. E do Instagram e das redes sociais no geral. Mas em especial do Facebook. O algoritmo funciona. Ele tem quatro camadas. A primeira é a origem do post. Quanto mais as pessoas interagem com uma página, mais conteúdo daquela página as pessoas vão receber. Então, promove interação na sua página. Segundo ponto, a cronologia. Quanto mais recente for um post, mais ele tem chance de ser entregue. Então, não pare de postar. Ah, vou postar hoje e daqui 20 dias eu posto de novo. Esquece. Seu post tem prazo de validade. Formato. Quanto mais formato uma pessoa consome, mais daquele formato ela recebe. Então, se a pessoa consome muitos vídeos, mais vídeos ela vai receber. E por último, voltando novamente nas interações e envolvimentos. Quanto mais envolvimentos, tem um post, curtidas, comentários, compartilhamentos, etc. Mais o Facebook, o Instagram vai exibir aquele conteúdo. Então, você precisa forçar as interações. E outra coisa, para acabar e debater com a deputada Ana. As redes sociais, elas não entregam seu conteúdo para todos os seus seguidores. Então, ah, eu tenho 100 mil seguidores, dane-se. Tenho 200 mil, um milhão. Dane-se. Você vai aumentar o seu alcance. Mas o alcance orgânico é mínimo. Ele é nada. Segundo o We Are Social, somente 5,17%. Então, se você tem 100 mil seguidores, vai entregar para 500 pessoas? 5 mil pessoas? 5 mil pessoas. 100 mil seguidores. No orgânico. E justamente por isso, você precisa pensar em impulsionamento. Você precisa pensar em mídia paga. Você precisa pensar em investir no seu conteúdo, não só na produção, mas também em alcance segmentado, para o público certo, para as pessoas que vão se interessar para aquele conteúdo. Porque, se não, você jamais vai furar a bolha. Você vai falar com as mesmas pescoas e com as pessoas que já votam em você. Como disse um amigo ontem, você vai pregar para convertido. Adianta? Não rende, né? Então, pense nisso. Trabalhe impulsionamento. Não despreze isso. Igual a deputada Ana falou assim, eu não vou investir em impulsionamento. Ela é exceção da exceção. Jamais se coloque na mesma régua da exceção. Se coloque na régua comum. Porque um dia você pode virar exceção. E fazer tanto sucesso para virar exceção. Então, é isso, galera. Desculpa ter passado do tempo. Eu tenho o meu Instagram, que é o arroba lucaspimenta nos olhos, onde eu posto conteúdos todos os dias. Tenho o meu site, onde tem artigos, cursos, etc. Que é o lucaspimenta.me. E tem esse QR Code aqui. Nem combinei com o JP. Onde você entra no meu grupo de WhatsApp. É um grupo silencioso. Mas você consegue o meu próprio contato lá. Então, se vocês quiserem me trazer para fazer campanha aqui em Santa Catarina... Desde que não seja contra mim, por favor. Não, não, não. Pode fazer junto. Aqui eu tenho um contrato de exclusividade. Mas, se vocês quiserem me trazer para cá, fiquem à vontade. Lá dá para ter meu telefone. E vai ser um grande prazer. Obrigado mesmo, gente. Valeu. Valeu, Lucas. Obrigado, meu irmão. Tamo junto aí.